Olá, amores! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é mais um da saga Senta que levem aí E hoje eu estou aqui com a Cris E ela vai contar um pouquinho pra gente Sobre suas experiências Olá Essa história que eu vou contar hoje É uma história que a minha mãe já contou pra mim Pra minhas irmãs várias vezes Pra mim é de terror Com certeza Acho que as mães em geral Sempre tem alguma coisa pra falar Sobre assim Quando o filho era muito criança Que criança às vezes vê a presença de espíritos Ou sente a presença de espíritos Até mesmo os animais Verdade Você já deve ter ouvido história assim também E essa história que a minha mãe me contou Até quando aconteceu uma coisa com o meu filho O mais velho E a gente fica impressionado Porque é uma coisa assim que Meu Deus, como assim? Se fosse comigo eu não sei se ia aguentar E essa história aconteceu Minha mãe ainda era solteira Ela morava em São Paulo Com a minha avó E ela tinha um tio e uma tia Eles trabalhavam na feira Então, feirante tem que sair Dormir cedo E sair muito cedo Pra ir montar Todas as coisas Que vai deixar na feira Tudo certinho Pra tipo Três, quatro horas da manhã O pessoal já tá chegando Pra comprar, né E nessa época Minha mãe era solteira A filha da minha tia Tinha uns dois anos Mais ou menos Tava começando até a falar E... Ela começou a ter trabalho Aquela semana pra dormir Colocava lá na cama Ela não queria dormir sozinha Como se ela estivesse vendo alguma coisa E aí ela chamou minha mãe E falou Ah, Neide Fica aqui essa semana Que a gente tá muito cansado A gente trabalhou a semana toda Pra você ajudar a olhar Ela Enquanto a gente descansa Um pouco Pra poder trabalhar Porque a gente levanta muito cedo Aí eles foram dormir Minha mãe ficou Com ela Com a criança Uma menininha, né A priminha No caso dela E tinha Ela tinha Dois Dois pra três aninhos Estava até começando a falar Já Algumas palavrinhas Assim Mas assim Como a minha mãe Convivia muito com ela Minha mãe entendia O que ela tava querendo dizer E nessa noite Que a minha mãe Foi dormir lá Ela tava muito perturbada A criança Então tava A sua mãe e ela Sim Meus filhos dormindo Já no quarto E minha mãe Falou assim Minha mãe pegava Ela no colo Fazia ela dormir Ela dormia tranquilamente Minha mãe Colocava na cama Ela abria o olho E falava Não, nenê Porque minha mãe Chama a Neide Não, nenê Tem migão Tem migão na cama Não E chorava desesperada Ela falava que tinha formigão Que a cama tava cheia de formiga Ela via Um monte de formiga Falava que ia picar ela Que horror Minha mãe falou Não tem formiga Como assim, né Pensando Como assim Olhava Não tem, né Como que eu vou Pode ficar tranquila Pode dormir Não, não E não queria de jeito nenhum Deitar na cama Minha mãe toda paciente Pegava ela de novo É Pegava no braço Fazia ela dormir Passava meia hora Ela dormia tranquila E isso foi mais três vezes Ia colocar ela na cama Ela falava a mesma coisa Não, nenê Tem migão E chorava mesmo Desesperadamente Parecia que ela tava vendo Ela tava vendo Né Criança tava vendo Aí minha mãe começou a pensar Meu Deus Alguma coisa tá estranha, né Alguma coisa estranha Minha mãe começou em pensamento Pedir pra Deus Ajudar Meu Deus Tá acontecendo alguma coisa Tem algum espírito Atrapalhando o sono Dessa criança Tirando a paz dela, né Aí Minha mãe A casa tinha um corredor E tava só uma luzinha acesa Lá no fundo Do corredor Minha mãe Que coisa, né Pegou ela no colo Fez ela dormir de novo Pensando Nossa, daqui a pouco Os tios Duas horas Já era quase A hora deles levantarem Pra Trabalhar E nada dela dormir E nem ela E nem dormir também Aí ela olhou Assim E falou Nossa, o que será Que tá acontecendo? Pediu Começou a pedir a Deus Em pensamento Que ajudasse, né Se tinha alguma coisa ali Espiritual Ruim Pra mandar embora Aí quando ela olhou Aí quando ela olhou No fundo do corredor Ela viu Ela falou assim Eu nunca vi Uma coisa tão monstruosa Na minha vida Um homem inteirinho De preto Com dois dentes Ela tá aqui Rindo Tipo assim Eu que tô tirando a paz Tirando sarro dela Eu que tô tirando a paz Dessa criança Não vai dormir Porque eu não vou deixar Ai que horror Horrível Ela falou assim Nunca me esqueço Daquela cena E era uma coisa assim Que eu não sei explicar Porque era muito feio Deus me livre Aí em pensamento Ela clamou O sangue de Jesus Falou Senhor Jesus Me cobre com o teu sangue Aí ela voltou Olha Tinha sumido Ela pegou A minha primeira Olhou Ela tava dormindo Colocou ela na cama Ela dormiu Até amanhecer o dia E aquela coisa Sumiu Desapareceu E ela ficou em paz Então a gente Às vezes tem criança Ou tem bicho E vê a criança Começa a chorar Se não tem dor Não tem febre Não tem nada A gente acha O que que acontece Então Vale muito fazer uma oração Pedir a ajuda de Deus Porque pode ser um espírito Realmente que vem E atormenta a criança E tira a paz Aí acaba fazendo o que? A pessoa O adulto fica nervoso E na verdade É uma parte espiritual Que tá atrapalhando Sim Porque no dia É só o sossego Da criança Sim A criança fica perturbada Mas deixa os pais Nervoso Com certeza E essa situação Depois mais tarde Se repetiu praticamente comigo Um dia eu morava Na casa dos meus pais Na casa do fundo E o meu marido Trabalhava A noite Ele chegava em casa O ônibus O ônibus Deixava ele na esquina Por volta das Duas e meia da manhã E eu tive a mania De mãe De primeira viagem Pegar meu filho Colocar no carrinho E ficar balançando Até ele dormir Ah Balançando assim né Sim Nesse dia Ele não dormia Já tava dando também Duas e meia Falei Gente como assim né O que que tá acontecendo Eu comecei a ficar nervosa Realmente Nesse dia eu não me atentei Pra essa parte Achando Que era manha dele Na minha igreja A gente costuma usar Um véu Branco na cabeça Quando a gente faz Uma oração Que significa O véu significa O poder dos anjos E o seu respeito Quando você ora Em relação a Deus também Aí nesse dia Eu já tinha olhado O meu véu Deixa ele pendurar Na minha cabeceira Da minha cama Aí eu colocava Meu filho Ele dormia no carrinho Eu pegava Colocava no berço Ele começava a gritar Desesperadamente Fala Meu Deus Não é possível né Realmente Naquele dia Eu comecei a ficar nervosa Falei Não Acho que ele tá fazendo pirraça Na hora Eu não me atentei Pra isso Aí passou Mais de uma hora e meia E eu naquela luta Tentando fazer ele dormir Ele tinha Um ano e meio E você tava sozinha Tava só eu E eu era meio medrosa Nessa época Não vinha A minha irmã Tava dormindo comigo Ah tá Porque aí meu marido Chegava Ela ia pra casa da frente Pro quarto dela Né E ele vinha Aí ela saía Aí Me passou pela cabeça Falei assim Eu acho que eu vou pegar O meu véu Vou dobrar ele E vou colocar No cantinho do berço Vai que tem alguma coisa Perturbando O sono dele E quem sabe Ajuda Ele se acalma Porque vocês faziam Geralmente Vocês fazem Geralmente isso Na igreja Sim Sim A gente usa o véu Então a gente Cria que isso é um poder É um instrumento De muito poder Como a Bíblia Às vezes a gente Deixa a Bíblia aberta Em casa No Salmo 91 Pra expulsar os espíritos Então a gente Tem esse costume Assim que eu coloquei O véu Pra minha surpresa Deu um soco Na janela Do meu quarto A minha irmã Tava dormindo Ela sentou na cama Mas a mão dela Não saía E eu Segurei nela Assim Falei Meu Deus Na hora Eu não me toquei Eu falei assim Nossa Deve ter um ladrão No quintal Querendo entrar aqui Vai bater na janela Pra mim Chamar meu pai Lá na frente E se ele sair O ladrão Pega ele Agora O meu marido Meu esposo Tá chegando E se não tem como Eu avisar Vai pegar ele No quintal E eu só comecei Na hora Eu achei que era isso Achei que era isso No outro dia Conversando com ele Ele chegou Eu contei a história Pra ele No outro dia Ele falou assim Cris A hora que eu cheguei Eu vi um espírito No canto da janela No lado de fora Com um véu Preto por cima Inteirinho Até o chão Aí que eu falei Então Era o espírito Que tava perturbando A criança Perturbando Meu filho A hora que eu coloquei O véu Que tem A gente crê Que tem o poder De Deus E dos anjos Aquele espírito Saiu pela janela Mas o soco Que deu Foi tão impressionante Que eu dei um pulo Eu não sabia Que eu fazia na hora Depois eu me toquei Que foi Um livramento de Deus Que era um espírito Realmente Que tava Atormentando ele Nossa E o seu marido Chegou a ouvir Só que ele não comentou Com você No outro dia Ele comentou comigo Aí que eu Minha irmã E ele A gente conversando Então foi isso Que deu aquele soco enorme Porque parece Que foi um soco Humano mesmo Alguém chegou E Barulheu na janela Que ela que tava dormindo Do meu lado Ela acordou Mas a voz dela Não saia De tanto medo Que ela ficou na hora Nossa Mas não tinha ninguém Era um espírito mesmo Aí depois que eu coloquei Ele não falou Ele não chorou Ele dormiu Até no outro dia Ficou calmo Ficou calmo Humano Sim Acho que é a minha avó Que É Já aconteceu De Ela tá na casa dela E Parece que levou Como se fosse um soco Na cabeça Né E Bem forte também Como um soco Que você diz na janela Só que não Ela foi na cabeça dela E ela sentiu isso E não tinha ninguém ali Sim Então são coisas Bem forte Do que acontece com as pessoas Sim Uma vez também De sentir assim A gente tava Numa casa De repente Uma moça Começou a passar mal Porque ela mexia Com feitiçaria E ela fez o trabalho Com uma pessoa E esse trabalho Se voltou contra ela E E E ela tava onde? A gente tava reunido Pra jantar De repente Ela começou a gritar Se jogava no chão Foi uma cena Assim horrível E E O meu marido Tentando Ajudar ela A gente pedindo A Deus Se tivesse alguma coisa Né Ela falava Que ela se sentia Enfocada A hora que o meu marido Colocou a mão Pra ajudar Ele sentiu A mão Uma mão Segurando No pescoço Dela mesmo Ai que horror E era uma coisa Assim Que não era de Deus Ah com certeza Não era de Deus Tem muitas histórias De fazenda Que nem eu já vi Nos vídeos Da sua mãe Que a sua avó Contou Essa mesma Pernomínia Que minha mãe Tava fazendo Ela dormir Mais tarde Ela mudou Pra uma outra cidade Depois que ela casou E ela conta Que tem Uma família Muito tradicional No Brasil Que tem muito dinheiro Mas eles são pessoas De Tem muita maldade No coração Tem muito disso Né E Um tempo A fazenda deles Ficou vazia E Vamos dizer assim Que as pessoas Poderam visitar E teve uma época Que ela foi E as pessoas Contavam Que Tinha piscina Na casa Tinha tudo É Você entrava Você escutava um barulhão Parecia que entrou um vento Na cozinha E derrotirou tudo do lugar Panela Talher Prato Tudo do lugar Na piscina Você via a marca Das mãos Na água Como se alguém Tivesse nadando E escutava o barulho Mas não via ninguém Ai que horror Credo Então na época Eles falavam Que acho que era Um espírito Daquelas pessoas Que viveram E que eles eram Pessoas ruins De coração Que ficou ali Apegada ali Talvez sei lá Vem pra assustar as pessoas Ah sim Verdade Então Estendi muito também Minha avó Inclusive disse Que no vídeo Que pessoa Quando ela é muito ruim Parece que morre Parece que morre Ali né Aquela pressão Aquela sensação E você entra no lugar E você já sente Que a presença Da pessoa Que o clima muda Ali né Lembrando Lembrando que todas Essas histórias Que são contadas Aqui no canal Inclusive essa Que a Cris acabou De contar São todos fatos reais Tá bem São coisas que realmente Aconteceram com essas pessoas E aconteceu com a família Da Cris Sim Então É tudo verdade Niu gente Não sei o que vocês acharam Essa história foi bem tensa Eu espero que vocês tenham gostado De ouvir De saber mais um pouquinho Então não esqueçam de deixar o seu like Se inscreverem no canal E comentem aqui embaixo O que acharam De ouvir tudo isso Se conhecem casos parecidos E foi isso Beijinhos Vamos Tchau